Fala aí galera, meu nome é Patriota e vamos fazer mais uma partida aqui que já tá começando Começou meio estranho aqui, peraí, o cara vai trocar aqui agora Ele tava de sword, eles querem fazer triple tank Eu não... cara, a partida anterior vocês viram como é que foi, cara Eu não ligo de jogar de TPS, eu não ligo de jogar de tank E eu não ligo de jogar de healer, cara Eu jogo por qualquer posição que precisar que eu jogue, não tem problema Mas aquilo ali foi sacanagem Aquilo ali foi sacanagem, mané Sacanagem, sacanagem Que o cara fez ali Aí, porra, a negra vem falar merda pra mim e eu fico louco Então é o que eu falei pra vocês, vai ter partidas que eu vou ficar bolado mesmo Vou falar merda pros outros, não tô nem aí Não, pra roucar comigo mesmo Peraí, tinha alguém passando aqui Calma, deixa eu carregar essa merda É isso aí, vem cá Caiu ali, caiu aqui, é isso aí Então, cara, o cara falou, eles jogaram o DPS pra mim Eu vi que eles queriam fazer uma compa de 3 Eu virei e falei, cara, tu quer continuar de soldier? Eu vou de road Sem problema algum E vou, mano, não tem caô comigo Pra jogar com as paradas Só que, porra, o cara ali já é master Já é não sei o que lá, porra Aqueles caras lá, maluco, fundou demais o time da trilha Ai, pegou na placa Ah, não Não, 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 eu tava muito mal de vida Eu tenho que parar de falar aqui Eu tô falando, eu tô fazendo merda Não fazendo merda não, mas tá bem, tudo bem Bora, volta, 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 galera Vamos lá, vamos lá A gente pegou uma galera, mas que é boa, hein, cara Joga aí com esses caras aí Esses caras já vão bem, caramba Ah, esses caras são de time, porra Agora que eu fui ver Estão em 3 lá Eu quero pegar o soldier dele Foda-se Nossa senhora Tomou na cabeça, mano Vem todo mundo Eu tava com medo disso Deu avançar e me foder Puta, soldier deles Vai fazer a festa Se não levar ele logo, vai fazer a festa Dois Três Levaram, levaram Levaram, galera Eles trocaram pra A compra deles também embaçada Tá, quem é que vai Eu vou ficar tancando Puta Caralho, maluco Eu tô impressionado como o infigate Me pensa, nossa Hiper, eu toco Não, não, não Você tá louco Não, não, não Você tá louco O cara saiu do jogo Aí é foda Tenta ser tranquilo Essa merda Que nem ia vai me foder Vou cair Vou cair Ah, cinco Seis mesmo Tá, eu tapo Foda essa luz Nossa, o Lúcio desceu Nosso Lúcio é louco Pra que que tá, mano? Aff, o que deu prazer Ponte, 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 ponte Que jeito Ai, ai, caralho Eu negoquei, tá na poeta Joga, mano Ele entrou, ele caiu Ah, meu Cristo, amado Seleque seu herói Tava, 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 tava aí no jogo, tá ligado Tava, tava Tava, tava aí no jogo, tá ligado Tava, até mais que ele caiu Não, o jogo não acabou A gente tem que empurrar E tem que empurrar forte a parada agora Tem que, tipo, entrar no primeiro ponto Na primeira Primeira ult que a gente juntar A gente tem que entrar Cara Pelo amor de Deus Eu acho que vai precisar Eu não vou falar nada Porque eu não sei se os caras jogam bem Com essa porra que eles estão É, eu sei Eu sei que a gente precisa do bem, cara Eu acho que seria melhor o Ren Ren e Dizaya Oi, isso não é o tempo Para se sentar em torno É uma honra De lutar por seu lado, cara Você sempre era um charme Não O ataque começa em 30 segundos O que é o cara? Os humanos que morreram aqui São fãs que sejam os homens Eles vão ver O cara não quer pegar o Renard Falou que não é sempre necessário Eu sei que não é sempre necessário O cara quer de D.Va, vai de D.Va, mano O cara está extremamente chateado com a vida O cara já entrou mal pra caralho O cara já entrou mal pra caralho Só quero que vire Só quero que vire Aí fudeu, o Renard veio do nada Saiu um Agora eu vou ficar no ponto Com calma Saiu um ponto Eu vou ficar no ponto O que é isso? O que é isso? Calma 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 Estou encarar a minha mão. Estou tentando me levar. Falei, Falei! O que você quer fazer? A gente vai levar. Eu não vou levar. A gente vai levar. Falei, Falei. Falei, Falei! 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 O que é isso? E aí 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 Ah Ah Não voltei no tempo E aí A gente pegou o ponto Agora a gente tem que empurrar esse banger Vai ser difícil Mas Mas tá O cara caiu lá E aí O nosso molho todo Mas O seu Vambora Ah, que merda Caralho, mano Claro Claro Isso aí, mano Tem o que fazer P.A. Trista Tá vindo atrás de mim X não é muito negro Solider 76, reportando para você Cambia até para 3, você não tá funcionando para a soldier Tá, posso trocar pra você Cambia até para a soldier Não vai dar certo, eu estou de soldier não, cara Tô vendo que esse tempo tá funcionando Estão preparados? Estão preparados? O que é que? O que é que eu posso pegar aqui? Vou pegar o McRae Eu ainda acho que não vai dar certo Vai Vai Talvez P.A. P.A. que pariu 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 Que pariu P.A. que pariu A caim de voce não é bom para falar pra si Morra P.A. que pariu Eu queria cancelar hoje Eu vou fazer isso Eu achei que a gente ia conseguir levar. Eu realmente achei que a gente ia conseguir levar. Foi zoado o jogo, cara. Foi bem zoado. Na hora do rush dele disse que o cara caiu. E no nosso rush agora o cara caiu de novo. Eu tenho você em meus olhos. Experimente de tranquilidade. Eu aprendi essa do nosso soldier ali agora. Tipo, o cara lutou, ele... Ficou ali na frente. Tipo, o soldado começou a lutar, amigo. Sai correndo. Se tu tá de soldier, você não vai conseguir acertar mais cheio do que ele. Não vai. Não vai. Não vai. A não ser que você esteja de embote. Se você estiver com cheater embote, você vai acertar. Agora, fora isso, esquece. Pode esquecer. Bom, vamo lá. Caralho, cara. Essa é a MD10, cara. Eu vou esperar mais dez minutinhos daqui agora. Vou esperar esse cara entrar com essa internet podre dele aí. Aí eu vou cair com o cara da partida anterior. Meu Deus, cara. Tem que fazer cinco, cinco. No mínimo, pelo menos, né? Cinco, cinco. Caralho, eu tô até vendo. A gente vai cair dois mil e quinhentos, galera. A gente vai cair dois mil e quinhentos nessa porra, mano. Eu quase peguei a Widow agora pra atacar ali. Pra tentar pescar umas cabeças ali, pelo menos. Pra ver se dava uma pressão, mas, caralho. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa daí foi a nossa nona MD10. É a MD10 do... Do Demon que a gente tá fazendo aqui. Puta que pariu, malandro. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, esqueça de deixar aquele like boladinho. Desculpa, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta partida que o cara caiu. Eu falei. Eu falei. Tudo bem. O cara caiu, beleza e tal. Não tem muito o que a gente fazer. O cara tá caindo. Falei. Eu não vou ficar bolado com isso, mas é foda. Quando eu e o cara é teu time. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. E até o próximo episódio. Tchau. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.